Ok, já colocamos aqui então o logo Fiz uma basezinha aqui com a chapinha lá, para lembrar o negócio do aço utilizado aí nos ônibus e tal A matéria-prima também deles Estamos aqui com a nossa barra de aço parafuso A foto do início da fundação de 1885 Então já temos bastante feito aqui já, a base Temos aqui ainda os pregos, que eu ainda vou trabalhar com eles Só que para isso daqui, os pregos Eu vou pôr uma base primeira aqui de resina Que eu preciso que isso aqui tenha uma basezinha para que depois eu possa trabalhar ali com os pregos E aí já vai começar a ter uma ideia mais ou menos De como é que vai ficar Então vamos para a resina, já mostro para vocês como é que prepara Tchau! Tchau!